Música Bem-vindos às Ilhas Canárias, um paraíso natural que apresenta condições naturais extremas e que oferece produtos locais de grande qualidade e paisagens fascinantes. Viajamos para Lanzarote, Fuerteventura e La Palma, ilhas com clima ameno, mas condições adversas para a agricultura, com pastos áridos, vinhas vulcânicas e plantações de bananeiras em colinas de lava. Música Chegámos à região de vinhos de Lanzarote que tem a designação de origem protegida. Estes vulcões entraram em erupção há 300 anos, devastando parte da ilha. Uma paisagem onde a viticultura foi mantida viva. As cinzas transformaram-se em sol fértil, graças a um engenhoso método do cultivo. O viticultor escava um buraco até a camada superior do solo e remove a camada de cinzas vulcânicas, o que faz com que a pouca água que cai no inverno não se evapore. As paredes semicirculares protegem as vinhas do vento. Música Jorge cuida destas vinhas plantadas no século XIX. Nessa altura, a maioria das vinhas foram destruídas por uma praga. Música Estamos agora numa vinha que tem 200 anos e isto acontece nas Canárias, graças ao facto da famosa praga da Filoxera não ter chegado. A Malvásia Vulcânica é a principal variedade de uvas. Os vinhos vulcânicos são a alma desta terra única. As pessoas que os provam destacam a sua frescura e sabor salgado. Vino Malvásia Vulcânico Seco. Tentamos exprimir toda a salinidade das nossas vinhas num só colo. O Fuerte Aventura é o berço do queijo de cabra Majorero, uma ilha árida e vulcânica, um habitat perfeito para estas cabras, uma raça nativa bem adaptada ao terreno seco e a condições climáticas adversas. O leite recém-ordenado local faz com que estes queijos tradicionais sejam premiados mundialmente, uma tradição herdada de civilizações indígenas. Hoje, os produtores apostam num modelo sustentável. Estamos há já alguns anos a desenvolver um plano estratégico sustentável, focado principalmente na poupança energética. 50% do nosso consumo energético vai ser renovável. Estamos também a digitalizar todo o funcionamento da nossa própria fábrica. Mas fazer o primeiro queijo de cabra espanhol, que tem um selo de denominação de origem protegida, requer conhecimento e habilidade. Ao longo dos anos, o prestígio tem vindo a crescer. Os queijos de Esteban conquistaram mais de mil prémios nacionais e internacionais. Notarás a textura cremosa com toques de caramelo e café. É o que faz dele um produto singular. É excelente. Muito bom. Em La Palma, visitámos uma plantação de bananas cultivada em colinas de lava. A estera acompanhou-nos pela plantação. As ilhas canárias produzem mais de metade das bananas consumidas na Europa e são as únicas no mundo que têm um estatuto de indicação geográfica protegida. É um cultivo muito tradicional. Todo o trabalho é feito à mão. E como somos produtores europeus, temos requisitos ambientais muito importantes. Tudo isto a juntar ao cuidado dos produtores. Conseguimos ter um produto único no mundo. Podem parecer árvores, mas são plantas que crescem através do rizomas. A Ângela é responsável por esta plantação. Retiramos a flor para que as bananas não apodreçam. Aproxima-te. Eu mostro-te. Se precisarmos de trabalhadores, vamos contratar-te. Cada planta-mãe tem vários rebentos e apenas um cacho em toda a vida. As bananas são colhidas durante todo o ano. Dwarf Cavendish é a variedade principal. Os frutos são apanhados dias antes de chegarem aos mercados europeus, em vez de semanas antes, como acontece nas Caraíbas. Tem sido uma experiência única aprender em primeira mão como se produzem os melhores produtos nestas ilhas. Vemo-nos no próximo episódio de Here We Grow.